Fala galera, beleza? Essa é mais um aqui instalado na Drive, viu? Central Multimídia, plataforma Android para a Fiat Toro, tá? Central específica para a Fiat Toro, galera. Central completa, com TV digital, GPS, Bluetooth, DVD player, CD player, rádio MFM e outros, tá? Central Multimídia que deixa permanecendo os comandos de volante, tá? Funciona perfeitamente. Fora isso, você pode baixar outros aplicativos também, como Spotify, Google Maps, Waze, YouTube, entre outros, tá bom? A instalação dela é plug and play e não precisa afetar nada na parte elétrica do veículo, tá bom? O que é muito importante. O acabamento dela fica perfeito, como se tivesse feito de fábrica, tá bom? Ah, uma coisa que é bem importante também, bem legal passar para você que está aqui na DQ1, a Central Multimídia 10. A tela dela é capacitível, tá? Devido a ter capacitível, vai ter o mesmo touch e resposta que nem do seu celular. Beleza? Câmera de ré continua funcionando a original, tá? Você não perde. Beleza? O carrinho também continua funcionando. Beleza? E é isso aí, galera. Precisou de som e acessórios automotivos aqui em Brasília? Dá um pulinho aqui na Drive, viu? Procura a gente aí, a gente tem ótimos preços aí para você, tá bom? Até a próxima.